Bom dia pessoal, estamos aqui em João Ramalho, dormir aqui, o sono bateu, a gente vai bater os pneus, coloca um rodoar aqui no caminhão, a gente tem que fazer o procedimento que muitos fazem, aí ó, João Ramalho, segundo frentista que eu conversei com ele ontem à noite, uma simpática cidadezinha de 5.758 habitantes e não nasceu ninguém hoje aqui, né, ou morreu. Acabei de comer um café tipicamente brasileiro, pingado, leite com café e um pãozinho, tá bom? Vamos seguir viagem.